Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Enfim mano, antes de mais nada, deixa muito like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito A gente tá rumo aos 100 mil inscritos, mas a gente primeiro precisa chegar aos 16 mil que tá perto mano, tá perto E eu conto com a ajuda de todos vocês, enfim, então ativa o sininho que tá tendo muita live mano Ativa aqui, eu não sei onde é que ia ser aqui ou se é aqui, mas ativa aí, deixa muito like Comenta se tu é Tim Godzilla ou Tim Kong mano, qual que tu é, qual que tu prefere Tu acha que o macaco vai ganhar mano, tu acha que o Godzilla vai ganhar mano, o Godzilla que é radioativo ou o Kong mano Comenta aqui que eu quero saber qual o Tim vocês são, o Tim Godzilla ou o Tim Kong mano, beleza? Enfim, sem mais enrolação né, a gente tá aqui pra reagir agora aos memes mano Vocês só souberam que tipo, a internet meio que explodiu com os memes de Godzilla e do King Kong mano Com o famosinho Kong Enfim, eu tenho que confessar que eu morri rindo de vários Alguns eu só salvei e nem tive tempo de reagir mano Eu vou fazer isso com vocês aqui E se vocês gostarem muito, comentem aqui pra mim fazer mais esse tipo de vídeo Ou mesmo uma parte 2 dessa né, beleza? Enfim, vamos fazer aqui ó, já deixei preparado o primeiro mano Habilidade dos Kaijus Godzilla Mano, tem aqui ó, Burning Godzilla, corpo quente derrete tudo Respiração atômica, mordida com força inimaginável Calda cheia de músculos, garras afiadas como um diamante Fluxo de radiação, pulso eletromagnético Pulso nuclear, imunidade radioativa, super força, imunidade bélica Que é tipo do frio, tá ligado? Mordida eletromagnética, super velocidade aquática, inteligência, capacidade de absorver a energia nuclear Regeneração super rápida Kong Macaco Ah mano, sacanagem velho, pobre Kong mano Mas já comenta, isto é, Team Godzilla ou Team Kong, beleza? Então, vamos pro próximo Sorry, I don't speak macaco Ah mano, sacanagem velho, coitado Kong mano Coitado Kong Esse aqui ó Ah mano, é mais ou menos aquela ali Só que eles botaram daí no Kong né Força Gado de mulher, é verdade mano, gado de mulher Levou uns barril de fogo e ficou todo ui ui e o gauga Coitado Kong mano Ó mano Ó, ó Kong Mas também né, porra mano Vamos botar o Godzilla vs Kong mano Vamos pro próximo aqui velho Agora você vai até ele e vai lutar contra ele Até a morte Preto e azul Noite de luta Maior batalha de gladiadores da história mundial Mamaco vs Calango Dia vs Noite O rei da ilha da caveira vs Gojira de Tóquio Mano, pra quem não sabe é uma referência Não é nem referência, eles pegaram diretamente do filme Batman vs Superman Que cara, ficou engraçado mano, ficou engraçado Bela referência quem fez esse meme aí né Mas enfim Próximo Você é fraco Lhe falta radiação Ah mano, muito bom cara Os caras chegaram a desenhar o Godzilla com o manto da Katsuki mano Você é louco mano Coitado do Kong mano Lhe falta radiação, verdade mano Se o Kong no filme tomar uns golinhos de radiação O cara vai ficar tonado mano O cara vai ficar bodybuilding, tá ligado? Mas vamos lá Que o povo decida Lembrando galera, comentem aqui se vocês são Team Godzilla ou Team Kong Beleza? Eu quero saber mano, vai ter votação aí mano E se vocês estão gostando desses memes né Jantar de família Godzilla vs Kong O cara todo arrumado pra ver Godzilla vs Kong mano Muito bom mano, muito bom Agora aí mano Pera aí que eu tenho que arrumar a imagem aqui ó A imagem não está muito clara né Rafael Godzilla depois de receber o dano de uma bomba atômica Taca outra que essa biribinha foi fraca Kong depois de receber alguns tiros de avião Muito bem não, chama veterinário Ah mano É que tipo, sei lá mano Sei lá, o bagulho é meio Eu não sei como é que vai ser o desenrola dessa história Eu quero ver, muito ver né Mas enfim Só usa poder quem não se garante no soco Esse aí é Team Kong ó Hashtag Tropa Kong mano Eu sinceramente, eu não sei ainda mano Não me decidi, eu vou ficar no final do vídeo eu vou dizer Mas não esquece de botar o que tu é aqui mano Team Godzilla ou Team Kong Esse já é o Team Godzilla né mano Aqui é o Team Kong e aqui é o Team Godzilla Ah mano, você é louco Entra na água pra testar o negócio Falando pro Godzilla, pro Kong né Entra na água hein mano Peça gentileza, se você apoia esse mamaco Solicito que me explodam seus amigos Sem ressentimento, sem magos Apoia ela pra mim, apoia ela Ai que horror mano, que horror Isso aqui é politicamente incorreto mano Não, não, não traz nada aqui mano Enfim, esse aqui foi muito ruim Os cara acha que eu vou apanhar pra macaco O cara, é verdade mano O cara engoliu raio mano O cara engoliu raio Coluna ali, nossa senhora O cara, enfim, Godzilla Eu sou um Deus, criatura ridícula Pá, toma na nuca Deus fraco Claramente uma referência ao Avengers Com o Hulk versus Loki A hora que o Loki olha pro Hulk e fala Eu sou um Deus, criatura Ele pega assim Plá, 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 plá E ele, meu fraco Sim, muito bom mano, muito bom Vamos ver mano Eu acho que o Kong vai ficar atunado De algum jeito E vai meter ele a porrada no Godzilla Mãe, eu vou sair Cuidado filho Os jovens de hoje só pensam numa coisa Sexo Não Godzilla versus King Kong Ah mano, muito bom O Calango O que a cobra faz quando ela ataca? Dá o bote Então toma essa no pote Ah mano, muito bom Mãe, entra em desespero Filhos apoiam Kong Ah velho, coitado mano Eu não sei pra quem eu torço Kondzilla Mano, muito ruim Muito ruim mesmo Vai falar um A pra você ver Ah, então toma É velho, isso é a mesma figurinha Você vai deixar ele morrer É o que meu irmão? Salve a Marta Por que você disse esse nome? Outra referência A Batman versus Superman Que é o Godzilla versus King Kong Mano, muito bom E a gente encerra com esse meme Em comparação Ao DC Verse Né mano O Batman versus Superman Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado Desses memes aí Ah, eu curti a Fu Alguns mais que outros Outros também não Né, mas enfim Faz parte, né Eu só vi um bolada de meme Espero que vocês tenham gostado Já comenta aqui embaixo Vocês são Team Godzilla Ou Team King Kong Comentem que eu quero saber Beleza? Então deixa o like Valeu Falou E fui E fui